Milady, vamos agitar esta sede? Vamos! Vamos! Vamos lá! Então vamos! Direção! Pode me conectar! Estou no ar! Muito legal! Como é que vocês estão, meus queridos? Bem! Olha quem está aqui, a nossa amiga do povo! Olha ela aqui! Meus amores, cadê meus teletubbies? Estão bem, né? Tchau! Kardashian! Está linda, menina! Bem, menininha! Bom, é hora de eu mostrar para vocês todas as plaquinhas que a Milady deu para cada um. Preparadinhos? Vamos! Então eu começo com MC Gui. Eu! E aí, Rodrigão, tudo bem? Tudo jóia, tudo jóia, meu irmão. MC Gui, para a Milady você é um tremendo de um fofoqueiro. Eu comentei hoje aqui com o pessoal que durante o meio do programa eu tinha uma visão sobre a Mi que eu achava ela um pouco silenciosa e eu ficava um pouco com o pé atrás de me aproximar, mas eu não tinha nunca certeza do que realmente, qual era a personalidade da Mi. Mas depois, com o tempo, a gente foi se aproximando. Acredito que seja pelos vídeos que ela viu sim, eu comentei bastante sobre o jogo dela e está tudo bem. Estamos juntos, me desejo boa sorte para você, que Deus te abençoe e é nóis. Obrigada! Muito bem, vamos falar agora com ele, animadinho. Fala, minha vida, tudo bem? Ô, Odinho, para a Milady você é realmente animadinho, mas é sabonete. Tu tá sabonetando aí, Odinho? Eu acho que foi, o sabonete acho que foi referente à última roça, né, que eu dei uma sabonetada. E realmente eu dei uma sabonetada mesmo, porque o Bill da última vez ele tinha me salvado, né, com o poder da imunidade. E eu não dava para me votar no Gui também, porque ele é uma das minhas prioridades aqui dentro, né, uma pessoa que tá jogando comigo. Mas a Milady é uma pessoa sensacional, foi uma pessoa muito, muito, muito gente boa comigo aqui. A gente sempre brincava junto, a gente sempre zoava. A primeira vaca a gente fez junto, então eu desejo tudo de bom para ela. E vamos que vamos, vaqueira braba, logo mais estamos aí fora aí, a gente vai ter que fazer aquela viagem, hein. Beijo no seu coração, Milady. Deus te abençoe. Vamos falar agora com o Ricardo. Onde está o Ricardo? Ai, tô aqui, Faro! Como está, Ricardo? Eu quero falar contigo depois, eu tô ficando bem, porque eu tô com saudade da Milady, eu tava muito apegado a ela aqui dentro. Você chorou muito, né, quando você descobriu que ela tinha deixado o jogo, né? Eu fiquei muito mal, eu, a Aline, a Marina, que a gente queria muito que ela votasse. Muito, 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 muito! Até no último momento a gente pensava que ela votava, mas as coisas, foi como eu falei a ela, as coisas é como Deus quer. E ela sabe muito bem disso, Faro. Nós estávamos muito certo do que quem vai ganhar aqui já tem o certo, Deus já destinou. Então vai estar aqui enchendo linguiça, caiu na roça, vai sair mesmo, agora é o momento. E o que você queria falar comigo, o que você falou? Eu sei, eu sei, eu sei. Fala aí, Milady, vai! Ele quer um emprego, ele quer um emprego. Você quer um emprego? É, ou de repórter, entendeu? Já tô pensando aqui. Ou assistente seu. Aí quando eu sair a gente vê. Assistente de palco? Isso, alguma coisa do tipo que eu apareço, entendeu? Você quer, só, pera só um momento. Amigo. Pera só um momento. Só um momento. Então, só pra eu entender, você quer pegar o lugar dela, é isso? Eu posso trabalhar do lado dela. Tipo, aqui no palco comigo, assim, ah, vamos chamar agora aqui pro convidado, aí você vem. Isso, entendeu? É sério. Ou se não, eu posso ser repórter externo, entendeu? É pra entrevistar o povo na rua, alguma coisa do tipo. Muito bem. Olha, pra um talento como você, sempre vai ter vaga de emprego aonde você quiser. Eu quero aí, eu quero aí. Vamos lá. Plaquinhas para Ricardo. Alegre, amigo, engraçado, guerreiro, inteligente e barraqueiro. Amigo meu barraqueiro preferido. Eu sei, mim, tá tudo perfeito. Eu sou barraqueiro mesmo, se você botar assim, crinqueiro, também ia aceitar. Eu não tenho bem oco plaquinha, Faru. O que colocarem aí é o que assistiram e o que viram. Mas eu tô muito feliz, eu tô muito feliz porque já já a gente vai estar junto. Quinta-feira ou se não antes, né? Porque quando sai uma amiga atender, você sai um atrás do outro na filhinha. Deixa eu falar agora com o Teté. Cadê Tetézinha? Eu, aqui, Faru. Tetézinha, pra você, duas plaquinhas, tá? Humilde e prestativa. Ai, minha amiga Milê, Idê. Nunca pensei, cadê você? Que saudade, ó. Meu Deus, foi muito bom ter te conhecido aqui. Exemplo de mulher, de ser humano, de mãe. Nossa, mulher incrível. Cheguei aqui, me identifiquei desde o primeiro dia. A gente se deu muito bem. Um beijo, a gente se encontra ali fora. Um beijo pro Yudi. E fica bem, amor. Vamos falar com o Solzinha. Solange. Eu. Tá preparada pros pãs? Que agora vai ser uma porrada de pãs. Pãs. Já sei, já. Você, você e a Milady, vocês tiveram grandes tretas aí dentro, né? É, algumas, né? Mas não foram das maiores. Plaquinhas pra você, Sol. Na opinião da Milady, você foi ingrata, encrenqueira, mimimi, barraqueira, oportunista e ela escreveu jogo baixo. Ela deixou claro aqui que, na opinião dela, o seu jogo aí dentro é um jogo muito baixo. O que você tem a dizer? Então, eu vou começar pelo jogo baixo. O que as pessoas acham que é jogo baixo é quando eu comento alguma coisa, assim, em momentos de algo lá de fora. Mas o que as pessoas não podem esquecer aqui é que, por mais que a gente não fale da vida de ninguém aqui lá de fora, lá fora todo mundo já fez uma pesquisa enorme da vida de cada um. Então, eu não acho que isso é um jogo baixo. Eu acho que o que eu respondi pra Milady foi em cima do que ela falou, né? Dos 20 mil reais. Eu tive uma deixa pra falar sobre isso, né? E eu falei. Eu acho que todos esses defeitos aí que muitos me colocam, faltou o insuportável, é porque eu observo as coisas aqui e não guardo pra mim como ela guardou há muito tempo. E é por isso que muita gente aqui, às vezes, não gosta de mim, porque eu falo do jogo deles. Eu sou o mistereme da fazenda. Muito bem. Vamos agora para a Marina Ferrari. Três plaquinhas pra você, tá? Oi. Generosa, alegre e humilde. Ai, meu Deus. Mi, cada cantinho dessa casa sabe o quanto eu torcia. E o quanto eu torço ainda pelo seu sucesso, pela sua felicidade. Muito obrigada por tudo, por ter compartilhado esses três meses comigo. Daqui a pouco estamos juntas e ainda vamos curtir muito e comemorar cada momento aqui, cada vitória. Força, obrigada, Mi, obrigada. Beijo, beijo, beijo. Ai, meu Deus. Obrigada, eu vou ficar firme e forte. Aline Mineiro. Alininha. Errou, tá aqui. Tá aí, vamos lá. Plaquinhas pra você. Amiga, justa, verdadeira e generosa. Ai, amiga, você tá linda bem, menininha. Iupi. Nega, te amo. Meus amores, um beijo grande. Morrendo de saudade de vocês, viu? Agora, hora de falar com Arcrebiano. Tudo bem, Faro? Tudo bem. Tá com o escudo aí, não? E o colete? Vamos lá. É, só quatro. Só quatro. Mas são quatro bem pesadas, tá? Sonso, mentiroso, falso e manipulador. Plaquinhas pesadas nessa altura do jogo, né, Bill? Né? Já tô acostumado com essas plaquinhas, Faro, na altura do campeonato. Porque no começo eu recebi isso também, recebi de pessoas. E se eu fosse um manipulador, eu seria completamente inteligente, né? E como ela fala que eu sou manipulador, ela é muito mais inteligente aqui no jogo, pensando que eu manipulei ela de alguma forma. Eu não fiz nada disso, do que ela fala, que eu usei ela. Se eu tivesse usado, ela tinha exposto realmente o que eu usei ela, entendeu? E eu acho que falso eu nunca fui com ela. Falso seria se eu tivesse aceitado a desculpa dela e estaria rindo pra ela, pra cima e pra baixo. Entendeu? E é isso, eu tô aqui pra ser julgado. E eu prometi uma coisa aqui pra mim mesmo e não só com ela. Foi com a Adai também que eu falei quando eu fui pra Roça com a Adai. Todos os acontecimentos aqui dentro do jogo, eu pisei pra fora e eu esqueço. O que ficou pra mim aqui vai ficar coisas boas. E o que eu vou levar também, que ela tem muitas qualidades. E é isso, tá tudo bem. Se ela quiser ser amigo meu lá fora, tá tudo bem. Se não quiser, vida que segue. Um sucesso pra ela, que eu torço muito por ela. E é isso. Muito bem!